Não quer permissão, ela decide onde quer ir Não é da minha conta, só Deus vai saber o que vai fazer Sem se preocupar, tem o controle da situação Está focada, realizada, pronta pra ação Tudo que ela faz na minha pele, ai meu Deus, nunca pare Algo em mim, faz senti-la como uma mulher perigosa Algo em, algo em, algo em você Me faz querer coisas que eu não faria Algo em, algo em, algo em vou Nada pra provar, pode atirar, sei o que eu faço O jeito que mexe, como se fosse a primeira vez Só quero provar, como mais tarde, o sabor que tem, posso receber E eu me entrego, é tão natural Perigosa eu sou, tudo que ela faz na minha pele Ai meu Deus, nunca pare Algo em mim, faz senti-la como uma mulher perigosa Algo em, algo em, algo em você Me faz querer coisas que eu não faria Algo em, algo em, algo em você Nada pra provar, pode atirar, sei como te satisfazer Nada pra provar, tenho que te achar Eu sei que você vai amar Algo em mim, faz senti-la como uma mulher perigosa Algo em, algo em, algo em você Me faz querer coisas que eu não faria Algo em, algo em, algo em Tenho nada pra provar, pode se retirar Eu sei como te satisfazer Tem algo em, algo em, algo em, algo em você Me faz enlouquecer, sabe que eu quero você Algo em, algo em, algo em, algo em, algo em você Algo em, algo em, algo em, algo em, algo em você